Pensando aqui, tem muita gente da minha audiência que trabalha, é psicólogo, às vezes médico, às vezes do desenvolvimento humano, tem pessoas também, empresários que assistem, que imaginando, por exemplo, alguém que tem uma clínica e está buscando montar um negócio local, o que você daria de conselho para essa pessoa usar a internet e talvez trazer clientes para o negócio dela? Eu adoro esse exemplo por uma razão muito simples, tem vários terapeutas no meu treinamento. E às vezes as pessoas chegam assim e falam, Adriano, é muito, muito desafiante, ou muito difícil conseguir fazer Marte. Ela fala, ah, é? Aprender sobre a mente humana é a coisa mais fácil do mundo. Conseguir identificar o que ela está passando e ajudá-la a superar um trauma, superar isso, isso é a coisa mais fácil do mundo. Aí a pessoa fala, é, pensando bem. Ah, gente, aparecer para quem está precisando dessa solução é a parte mais fácil da tua jornada. E aí qual que é a dica que eu dou? Vocês estão numa classe que quase ninguém consegue conhecer mais sobre o seu público do que vocês. Então como que eu construo uma relação com o empresário para ele chegar ao ponto de abrir as dores dele? Ele vai abrir dores mais superficiais. A pessoa que tem uma clínica, que é terapeuta, por exemplo, você sabe em detalhes da pessoa, no nível que ninguém vai saber. Eu não estou dizendo que você vai chegar abertamente e vai falar coisas que não podem ser faladas. Mas você consegue se conectar melhor do que eu. Eu precisei entrar nesse mundo para conhecer o ser humano. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo muito simples, ansiedade. Tem diversas raízes para isso. Você já deve ter lidado com quase todas. Então você consegue fazer um anúncio, uma página, de um jeito que eu não vou conseguir fazer. E ainda que você esbarre nas limitações de regulação que você não vai fazer no site, mas na hora que eu estou vendendo, eu falo de um jeito que a pessoa vai ficar aqui, cara, você sabe exatamente o que eu estou passando. Então, como que uma pessoa pode? Cara, eu vou dar dois caminhos. Nesse exato momento, enquanto ela está assistindo esse podcast, tem gente no Google pesquisando por uma pessoa, por terapia online, por terapia online. Tem gente pesquisando. Eu sei porque eu atendo muito esse nicho com os meus alunos. Quem está aparecendo? Você que está assistindo ou algum outro concorrente? Ah, eu não estou aparecendo. Então não vai vender. E dois. Se eu sei, se eu faço uma anamnese, se eu sei tantas coisas sobre a minha persona, eu posso aparecer tranquilamente no YouTube. Vai no YouTube e pesquisa sobre quantos vídeos tem sobre esses assuntos. A pessoa está lá assistindo um vídeo, 10 formas, ou como saber se eu tenho ansiedade, como saber se eu estou com ansiedade. Naquele momento eu posso... Inclusive, só sobre esse tema aí, eu já devo ter gravado ali umas quatro vezes. Eu posso aparecer nesse exato momento e falar, Ansiedade pode acontecer por isso, isso, isso e isso, e causa isso e isso na tua vida. Se você não quiser mais conviver com isso, meu nome é fulano, e eu sou terapeuta, e eu posso te ajudar, blá, blá, blá. E aí, eu vou dizer para você o seguinte, com alguns poucos vídeos você consegue fazer isso. O que eu, por incrível que pareça, acho que tem mais de barreira, é a própria pessoa que ela é capaz de ajudar, ela entender o papel dela na sociedade. E quando ela entender isso, ela vai conseguir vender melhor. Eu tenho uma crença muito possibilitadora sobre vendas. Eu entendo o seguinte, você imagine quantos empresários estão quebrando nesse exato momento porque não sabem vender. Então, se eu puder forçar a venda até o ponto em que eu entender que ele está disposto a pagar o preço de aprender para implementar, eu vou fazer isso. Ah, mas eu não quero vender. O que é vendas? Por exemplo, o que é vendas para você? É uma transferência de sentimentos. Aquilo que eu acredito, se eu acredito, eu indico um restaurante, indico um local que eu gostei, eu estou vendendo uma ideia, estou vendendo alguma coisa. Você imagina o seguinte, se alguém não tivesse vendido esses microfones, a gente não estava aqui. Se alguém não tivesse vendido essa iluminação, essa TV, essa câmera que eu estou olhando, a gente não estava aqui. Se alguém não tivesse vendido a internet que a pessoa está usando para assistir esse vídeo, para ouvir esse podcast, se esse podcast está gerando alguma transformação na vida de quem está assistindo ou ouvindo, se alguém não tivesse vendido o computador que ela está usando ou o celular que ela está usando, a gente tem que ser grato pelas coisas que as pessoas vendem e que realmente resolvem os problemas da gente. Então, você imagina que você está vendo uma pessoa precisando fortemente da sua ajuda. Você não pode se acovardar em não vender. Se eu privo a pessoa de ter uma vida melhor, eu estou me acovardando. Ah, mas é que eu não sei se eu vou tornar a vida da pessoa melhor. Aí o problema é outro. Aí é você entender se você acredita no que você vende ou não. E eu gosto disso. Primeiro passo é a pessoa aprender a gerar resultado, estudar terapia mesmo, que também tem isso. Não adianta você querer vender um produto se você não consegue entregar exatamente o produto, você vai ter problema ali também. Eu gosto, primeiro, aprende a gerar resultado, nem que for de graça ajudando alguém. Provavelmente em algum momento, você falou, vou colocar todo o conteúdo de graça. E foi assim. Eu ensinava num nível absurdo. Vou ensinar de graça. Alguém vai olhar para isso e vai falar, Jesus, é muito complexo, vou pagar ele para fazer. Eu até, quando eu comecei, que eu fui montando depois a escola, eu montei a empresa em 2015, mas antes eu já tinha atendido umas 1.500 pessoas de graça. Caraca, imagina a bagagem que você construiu. Atendendo e pensando assim, nossa, eu quero ajudar. Eu ia em escolas carentes e assim, eu atendi a galera toda e fui fazendo, 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 fazendo. Depois eu comecei a fazer algumas palestras inicialmente gratuitas, até que um dia uma empresa me pagou 6 mil reais para fazer uma palestra. Como assim? Só que é aquilo. Às vezes, sabe, essa plantação, plantação. E de repente, quando começa, eu montei o instituto, de repente começaram a vir 6 em 7 e depois outros resultados. Construindo múltiplos set de faturamento ano. Cara, se lá atrás eu não tivesse começado, deixa eu solidificar essa entrega aqui para eu ter a sensação que eu tenho. Por exemplo, se você está assistindo, a sensação, saiba disso, a sensação que eu tenho. Quando eu faço uma oferta e a pessoa não se inscreve, é que ela está perdendo uma grande oportunidade para a vida dela. Que é quase como, entre linhas aqui, é como se, cara, o cara é burro, ele não entendeu. Sim, sim. E isso faz com que você venda com naturalidade. E você falou duas coisas aí que eu achei bem interessantes, né? Se eu acredito naquilo que eu vendo e na transformação daquilo, eu vendo com uma naturalidade ao ponto de eu achar que ela fez, ela tomou uma decisão errada e não comprar. Você não consegue fazer isso se vocês não acreditaram que você vende. Não consegue, gente. Eu já vi isso aos montes. A pessoa fala, ah, mas eu não sei se dá para fazer um anúncio mais agressivo, mas eu não sei se dá para eu colocar tanta informação no site. Então, pera lá. Você está me dizendo que o seu produto ou o seu serviço entrega isso, 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 isso e isso. E você está com medo de falar isso publicamente? Tem alguma coisa errada. E a outra coisa que você falou é, eu atendi mil e quinhentas pessoas antes de começar a vender. Ninguém faz isso se não tiver tesão na jornada. Eu não conseguiria atender mil e quinhentas pessoas se eu tivesse só pelo jogo do dinheiro. Então, aquele papo do você tem que ver alguma coisa que você gosta, ele é mais real do que as pessoas imaginam. A não ser que você aprenda a gostar de alguma coisa que você não gosta. Também dá para fazer. É um caminho um pouquinho mais doloroso. Mas eu não atendo mil e quinhentas pessoas sem gostar. Eu vou parar com trinta, cinquenta, ah, quer saber? Não estou ganhando dinheiro com isso aqui. E ele só vai olhar para o dinheiro. E é a pessoa que salta. Eu conheço gente que em dois, três anos salta de cinco, seis profissões. Tem alguém naquela profissão que você escolheu tendo muito resultado? Tem. Então, o problema não é a profissão. Muito bom, Adriano. Adriano, cara, imaginando recomendações práticas para quem está nos assistindo começar a implementar e ter mais chance de poder crescer, seja pessoal, seja profissionalmente, quais seriam essas recomendações na sua visão? Ah, vou falar sobre tanto pessoal, mentalidade, quanto profissional e marketing. Primeira coisa, se você vai empreender, e quando eu falo empreender, gente, pode ser você falar assim, eu vou oferecer o meu serviço para alguém. Isso já é o início de empreendedorismo. Você não precisa ter uma empresa sólida com funcionários, com sede física. Entendo que você vai passar a ter todos os problemas de um negócio. Você precisa fazer aquele negócio ser visto, você precisa fazer ele ser vendável, eu preciso conseguir vender isso para as pessoas e eu preciso achar as pessoas certas para isso. Só o fato de você fazer isso é um empreendedor. Em níveis diferentes, mas você é um empreendedor. Primeiro, o que você precisa entender, você sempre vai ter cuidado da sua mente. Por ter, não é nem por ter negligenciado isso, é por nem saber que isso existia, que eu fui para os caminhos que eu fui até quebrar. Porque vai ter dia que um cliente não vai ser tão legal como você. Vai ter dia que um cliente vai falar mal do teu trabalho e o teu trabalho nem foi mal feito. Vai ter dia que ninguém vai reconhecer o teu trabalho, mesmo você fazendo ele da melhor forma possível. Vai ter dia que o teu funcionário vai trocar você pelo concorrente. Vai ter dia que o teu funcionário vai abrir uma concorrência. Vai ter dia que ele vai abrir uma concorrência, vai levar parte da tua clientela fora, porque você não soube fazer amarrações jurídicas. Você, eu e todas as pessoas que estão nesse jogo não estamos isentos disso. Mas a gente pode se preparar para não cair. Ou que em algum momento cairemos, não ficar tanto tempo lá. Porque não se iluda. Se você olhar para a gente e falar, ah, nunca deve ficar. Não, a gente tem dias ruins, não tem? Não, a gente tem. Mas a gente não fica lá embaixo por tanto tempo. A gente volta mais rápido. Temos os dias e falar, ok, hoje eu vou ficar aqui e vou me recuperar. Amanhã eu estou de volta. Então, para mim, se isso é o grande pilar que puxa tudo, se eu não trabalhar isso, eu caio no primeiro desafio. Eu caio nas situações que são mais simples, que, por exemplo, eu já caí em coisa no passado que eu falo, ah, gente do céu, eu já fiquei mal porque um funcionário me trocou por um concorrente. Imagina. Olha, que coisa mais simples de resolver hoje. Então, esse é o primeiro ponto. Não se permita não cuidar da sua mente, porque ela cuida de todo o resto. Eu olho para a sua empresa, eu olho para a sua vida, eu olho para os seus resultados e eu consigo ter uma noção muito clara da sua mentalidade. Inevitável. Dois. Vai empreender? Vai. Você tem a obrigação de ser especialista em marketing. Ah, não, Adriano, eu não quero ser um profissional igual a você. Você não entendeu. Não é porque eu venho do marketing, eu preciso ser especialista para o meu negócio. Quem você acha que vai cuidar mais do negócio do Romani do que ele? Ninguém. Ah, mas eu posso contratar um gerente, posso contratar um head de marketing. Se você não tiver de olho, a coisa não vai andar do jeito que tem que andar. Exceto em casos quando você tem contrato de veste, quando você tem CEO, que tem percentual, aí você colocou um olho de dono o tanto quanto você. Até isso acontecer, leva-se um bom tempo. Se eu não fizer o meu negócio crescer, quem vai? Então, mesmo que você pretenda delegar, mesmo que você tenha competência para contratar e grana para contratar, você não pode abrir mão de aprender. Porque se eu criei um negócio, eu entendo dele provavelmente melhor do que a maioria. Se eu fui lá e um dia acordei e tive o sonho de aprender e criar esse negócio, você não tem o negócio ainda, você tem uma ideia. Ah, mas eu abri uma loja física. Tá bom, você só tem um protótipo de negócio. Você vai ter um negócio quando ele tiver caixa, quando ele conseguir se manter sozinho, porque o financeiro dele está girando. Está girando. Isso só acontece como? Com o marketing. Me fala uma empresa que você conhece que não teve uma ação de marketing. Ah, alguém me indicou. Pronto, então o marketing pegou ela, ela te indicou. Então, trabalhe o teu pilar de mentalidade e trabalhe o teu conhecimento de marketing. E quando eu falo marketing, eu coloco dois ingredientes aqui na mesma cesta. Marketing e vendas. Por exemplo, quem é terapeuta, não é só atrair, eu tenho que saber vender. Ah, vender não é só falar o que eu faço? Imagina. Imagina. Vender, eu não posso subestimar. Eu não posso achar que porque eu sou muito bom no que eu faço, marketing é uma coisa trivial. Marketing é uma profissão tão grande e tão complexa quanto o teu negócio. Ah, eu tenho uma loja de higienização de estofados, eu tenho um guincho, eu sou terapeuta, eu vendo, sei lá, eletrônicos. Cara, entender isso, entender que existe um público com um problema que você sabe resolver, é tão complexo quanto fazer marketing, tão complexo quanto fazer vendas. Então, não acho que é colocar uma pessoa para atender o WhatsApp que você vai vender. Isso não é vendas. Isso é tirar pedido. Então, se você conseguir fazer um trabalho de marketing, ao ponto da pessoa chegar e falar, quero comprar, não quero nem saber o preço, só emite o link, você redescobriu o Brasil, na real, né? Caminha com essas duas coisas. Perceba, preste muita atenção no que eu estou falando. Caminha, não é faz e para, é caminha, isso é eterno, com essas duas coisas. Porque mesmo depois de mais de 20 formações, eu não paro de estudar desenvolvimento humano. Sempre tem algum desafio que eu me permito me conhecer mais para que eu possa fazer mais coisas. Enquanto essa empresa está aqui, precisando crescer. Se eu não cuido dela e cuido de mim, eu caio. Eu lembro quando eu fui promover a pessoa que está como gerente hoje na minha empresa, eu falei para ela o seguinte, você vai fazer uma formação em PNL. Na época, ela nem sabia o porquê. E eu falei para ela o seguinte, antes de ser líder dos outros, você tem que ser líder de si mesmo. Se eu não consigo me liderar, eu, a minha pessoa, que tem as conversas mais íntimas do mundo, porque elas estão só na minha cabeça, eu posso falar o que eu quiser para mim mesmo. Se eu não consigo me liderar, se eu perco para uma coxinha, se eu perco para uma academia, se eu perco para coisas triviais, como que eu vou empreender?